E o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar a facada que o presidente Jair Bolsonaro tomou durante a campanha presidencial. Frota apresentou o pedido a líderes de oposição, alegando que foi na facada que Bolsonaro ganhou as eleições. Segundo o deputado, Bolsonaro tinha oito segundos de televisão e passou a ter 24 horas. O atentado contra o presidente ocorreu em setembro de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. O autor do golpe, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante e absolvido do crime por ser considerado inimputável, ou seja, incapaz de responder pelos atos que praticou. Zé. Pergunta ao Alexandre Frota que se ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro foi em virtude da facada. Pergunta para os amigos dele, para o pessoal do MBL e tudo, se depois da facada é que eles descobriram que o Brasil tinha um governo de esquerda do PT que roubava e que atrapalhava o país e que estava a passos largos para o brejo. Pergunta é claro que não. Esse pedido de CPI é, na verdade, uma idiotice, uma gozação, uma brincadeira com uma coisa séria. Ele tem muito isso. Ele brinca muito e faz umas defesas que você acha que é sério, mas não é. É uma brincadeira, é um deboche sobre uma situação muito séria. Eu, se chamar do ACP, posso dizer, eu vi o local da facada. O presidente Jair Bolsonaro não esconde isso, não. Você quer ver, ele levantou a camisa e me mostrou. Não fosse isso, foi em praça pública, filmado, acompanhado em alguns canais até ao vivo. Ele não tem a menor possibilidade de isso ter sido inventado. Sobre essa lenda de que a facada elegeu o Bolsonaro, isso é outra idiotice. Não é assim. Pode ter chamado mais atenção, mas se ele não tivesse conteúdo, se ele não tivesse aliados em um discurso, não seria eleito presidente da República. Agora, foi toda uma conjuntura política. Eu não sei o que ele quer questionar sobre uma situação dessa. Quem poderia se arriscar a uma facada para ganhar a eleição ou para algum tipo de... Isso passa pela cabeça dele. Talvez ele esteja medindo o presidente e o grupo do presidente pelo que ele pensa na vida. Você, Fiuza, temos dois minutos. Acho que nem precisa, né? Porque isso aí não dá para falar a sério. Acho que eu só diria que a cota de pantomima, circense, de mau gosto na política brasileira já está preenchida pela CPI do Renan Calheiros. Diga, Ana. Olha, Vitor, nessa eu vou pular, porque eu me nego a falar aí desse senhor. Insignificante para o cenário político, não vale a pena.